Grava a gente, brasileira, hoje vai, tem você vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Grava a gente... Olá, amigos. Olá, amigas. Amigas, permitam-me, no começo dessa história, prestar uma justa homenagem a este ilustre e injustiçado jornalista brasileiro, Procópio Mineiro da Silva, o responsável pelo desmonte de um projeto que poderia ter mudado, para pior, a história recente do Rio de Janeiro e do país, o escândalo Proconsult. Editor da Rádio Jornal do Brasil, foi ele quem deu base à tese de Leonel Brizola, candidato do Partido Democrático Trabalhista, PDT, de que havia um esquema de manipulação de resultados na eleição de 1982, com o objetivo de impedir a chegada do velho caudilho ao governo do Estado do Rio de Janeiro. O outro objetivo, não menos obscuro, era garantir a eleição do então candidato do Partido Democrático Social, PDS, Moreira Franco. Ao montar uma equipe de apuração paralela, Procópio ajudou a desbaratar a trama engendrada pelos integrantes do resquício da ditadura militar, junto com a Proconsult e a Rede Globo. Infelizmente, Procópio já não está entre nós. Mas pode ter certeza, Procópio, que sua garra, determinação, luta e honestidade serão levadas adiante por nós, que acreditamos que esse Brasil pode sim ser muito melhor para seus filhos, sem corrupção, sem fraudes. É preciso que este caso Proconsult não se apague nunca, e as novas gerações precisam tomar conhecimento de que 1982 foi o ano que marcou a primeira tentativa de fraude em eleições informatizadas no Brasil. A matéria que vamos ver a seguir é de Procópio Mineiro, e é uma honra para nós contar para todos vocês, telespectadores do TV Tube e Canal 33. Vamos então ao escândalo Proconsult. A história das eleições está repleta de casos de urnas sumidas, trocadas, apuradores infiéis, juízes suspeitos. Na apuração manual, contudo, sempre existia a possibilidade de uma recontagem da comprovação de células fraudadas. Convém aqui recordar um caso que se tornou famoso pelas circunstâncias, o caso Proconsult, nas eleições de 1982, no Rio de Janeiro, quando se elegiam governadores pelo voto direto, depois de um longo interigno de escolhas indiretas impostas pelo regime militar. Mais ainda, vários ex-caçados retomaram carreiras políticas interrompidas pela força 18 anos antes. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu informatizar a fase final da apuração, isto é, o somatório final dos mapas produzidos manualmente pelas juntas de apuração em cada zona eleitoral. A firma contratada para isto foi a Proconsult, que tinha entre seus especialistas pessoas ligadas ao Serviço Nacional de Informações, o SNI, e a outros órgãos da chamada Comunidade de Informações. Sem que os partidos pudessem exercer seu direito de fiscalização, esse decisivo ponto da apuração representava uma alienação do voto, uma vez que o TRE estava desaparelhado para garantir a lisura do somatório final, e alienava o seu dever de garantir a honestidade eleitoral ao entregar a responsabilidade do veredito final do pleito a uma empresa particular. Como chefe do Departamento de Jornalismo da Rádio Jornal do Brasil AM, onde começava a implantar o sistema de Jornalismo Total, ou seja, o All News, ocorreu-me oferecer aos ouvintes uma apuração paralela, ágil, que desse a propagação dos números, em vez de esperar o calhamaço do TRE. Com uma pequena equipe integrada em grande parte de estagiários, estudantes de jornalismo, foi possível oferecer inúmeros boletins diários, formados do somatório dos mapas coletados nas juntas de apuração. Ao final do primeiro dia, tínhamos cerca de 2% dos votos, e pude ousar a previsão de que Leonel Brizola era o vitorioso contra Moreira Franco, candidato do regime inflado por uma campanha de marketing extraordinária. No finalzinho da noite desse primeiro dia, o primeiro de uma série cada vez mais tempestuosa de telefonemas, que se estenderiam por mais seis dias do responsável pela pró-consulte, Arcádio Vieira. Como matemático, ele analisava a minha apuração e concluía que a vitória final seria de Moreira Franco, por uns 60 mil votos. Os argumentos, porém, eram pouco matemáticos. Falavam na elevada proporção de votos que seriam anulados na conferência final, antes da entrada dos dados no computador. Ou seja, os mapas procedentes das juntas apuradoras seriam alterados, porque os pobres eleitores do Brizola não teriam competência para preencher com correção a cédula muito complexa, pois a eleição envolvia também a escolha de senadores, deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores. Somado tudo, daria vantagem de 60 mil votos para o candidato do regime militar. Basicamente, foi esta a cantilena do homem da pró-consulte, nos infalíveis telefonemas, que chegaram às ameaças nos últimos contatos. Foi uma semana tumultuada. De um lado, nós, da Rádio JB, com os números somados dos mapas do próprio TRE, dando vitória à Bisola. Do outro, a pró-consulte, com seu dirigente falante e o Sistema Globo afirmando a vitória de Moreira Franco, com o suporte bombástico da televisão. A Rádio JB dera um flagrante inesperado. Revelara os números reais. O pronunciamento da maioria do povo nas ruas, antes que a combinação dos 60 mil se materializasse, foi fundamental. E no final de semana, enquanto o Bisola se anunciava vencedor com base nos números da Rádio JB, o Sistema Globo recompunha seus números, aproximando-os da verdade. Um mês depois, imerso em crise, o TRE do Rio de Janeiro apresentou os seus números. Eram os nossos, com diferenças de milésimos. Do episódio, uma lição. A tecnologia pode estar também a serviço do mal. Se em 82 a eleição estivesse totalmente informatizada, como tem sido nos últimos tempos, a história teria sido diferente. Não teria tido com minha equipe condições de oferecer a apuração paralela, que foi a verdadeira. O resultado teria sido outro, pois o sistema eletrônico fora manipulado para alterar a vontade popular. Os técnicos que hoje questionam os procedimentos impostos pelo TSE, prestam, em minha opinião, uma extraordinária contribuição à democracia. Procópio Mineiro. E assim foi o caso Proconsult. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Até a próxima. Até a próxima.